Estou sozinho aqui, perdido na cidade, não sei aonde estou, carente desse amor, morrendo de saudade. As luzes se apagam, o sol já despertou, meu sogro foi embora, pensa alguém que chora, é bem assim que estou. Você está em mim, te vejo em cada posto, o sol no meu olho, a luz no meu pensão, está me deixando louco. Você está em mim, te vejo em mim.